Olá amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem pessoal? Espero que estejam muito bem. Apesar da notícia que eu venho trazer para todos vocês, e para que você possa entender o que está dentro deste assunto, dentro desta atitude, desta ação que será tomada pelo exército brasileiro. Isso mesmo, é gente, tudo dominado. Vocês conhecem, com certeza já ouviu falar do que está acontecendo na Nicarágua, onde tem um ditador chamado Daniel Ortega, que na eleição passada ficou proibido fazer qualquer tipo de associação entre o atual, meu Deus, presidente brasileiro, e ditadores como Daniel Ortega, como o próprio Nicolás Maduro, entre outros. Esses que alguns já vieram até o Brasil, como foi o caso do próprio Nicolás Maduro, esteve no Brasil aqui e pôde ficar tranquilão. E as autoridades brasileiras tiraram o chapéu, né? Venha, Maduro. Pois é. Bom, agora o nosso queridíssimo, amado, idolatrado exército brasileiro, vai fazer um treinamento com os militares da Nicarágua. Bom, vamos lá. Só existe a ditadura na Nicarágua porque as forças, seja ela do exército, as forças policiais, são complacentes com isso, apoiam, são parte disso. Então nós estamos falando de militares da Nicarágua que também são frutos, são partícipes, são tão culpados quanto Daniel Ortega pela ditadura aplicada na nação. É ou não é? Bom, e aí o nosso exército agora fazendo exercícios, treinamentos com esses caras. E você vai ver um detalhe, que é o que eu falei para vocês, o que está dentro dessa notícia. Um detalhe que realmente é assustador. E só lembrando, recentemente o Brasil recebeu aqui quem? Navios iranianos. Olha que beleza. Depois, militares chineses. Que maravilha. O Brasil está com novos amigos. E esses amigos são terríveis. Deixe a sua opinião, compartilhe o vídeo. Pessoal que está no YouTube, se inscreve aí no canal. Tá bom? Ative as notificações para não perder os próximos. E nossos amigos do Facebook, peço a você que possa clicar aí para seguir a página, tá bom? Para não perder os próximos vídeos e que compartilhe esse assunto. Vamos lá? Vou mostrar aqui como eu sempre gosto de mostrar na tela para vocês. Essa matéria está na veja. A data da matéria é sempre importante. 27 de junho de 2023. Exército vai participar de treinamento com militares da Nicarágua. Para alguns, isso aqui, ah, não tem nada. Só um treinamento. Não. Negativo. Como você se alia para treinar, para estar junto com militares que são parte de uma ditadura instalada em um país? O exército vai realizar em agosto deste ano um treinamento militar, do qual devem participar representantes das forças da Nicarágua, país governado pelo ditador Daniel Ortega. A Operação Paraná III, como foi batizada, é organizada pela Conferência dos Exércitos Americanos, órgão internacional que visa aumentar a cooperação entre as forças dos países do continente. Essa vai ser a desculpa. Não, veja, mas são eles ali. São 23 membros que possuem essa CEA, né? Além do Brasil, Nicarágua e Venezuela fazem parte do grupo. Os exércitos da Argentina, Estados Unidos, Uruguai, Bolívia e Chile. O órgão atualmente é presidido pelo general, ó, Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. Lembra do Tomás Ribeiro? É ele. Uma das iniciativas tomadas pela gestão brasileira na conferência foi justamente a Operação Paraná III. Ó, iniciativa tomada pela gestão brasileira. Então foi o Brasil que está convidando. Venha, Nicarágua. Venha, Venezuela. Vai participar também, né? Na primeira parte do exercício, realizado no ano passado, em Cascavel, exércitos de 12 países marcaram presença. Então, Chile, Colômbia, Espanha, Argentina, Equador, Estados Unidos, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai e Uruguai. São, aliás, chamados de nações amigas, em matérias institucionais sobre a Operação divulgadas na época, né? Então, veja, hoje os nossos olhos vão se abrindo cada vez mais quanto aqueles que juraram, não precisamos, né? Braço forte, mão amiga, estamos sempre prontos em condições para defender, né? O povo brasileiro, a democracia e etc. Aqueles, todos aqueles jargões oficiais, né? Vou até controlar as palavras. Aqueles jargões, né? Que vocês estão acostumados a ouvir, né? Então, tudo isso. Enquanto isso, o país é visitado por pessoas como Nicolás Maduro, né? Recebeu, aí militares deles vieram junto aqui, né? Também veio chineses aqui, iranianos. Enquanto o Brasil, por exemplo, vai se afastando de Israel, por exemplo, né? O próprio Estados Unidos tem se afastado do Brasil agora, né? O Biden, vocês viram que recentemente foi divulgado a parte da ajuda que os Estados Unidos deu na eleição brasileira, vocês viram? Aí agora o Biden ficou bravo, porque o Lula está se virando, né? Contra, está se aliando a quem? Sempre foi, né? Rússia, China e esses países que eu citei para você. O exercício consiste em uma simulação. Que simulação é essa? Agora é o que eu disse para vocês o que está dentro dessa notícia que é preocupante. Os organizadores criaram um país fictício que enfrenta instabilidade política. Então esse é um ponto. Que instabilidade é essa? É conter o povo de uma possível revolta? É conter o povo em protestos contra um regime que está em curso? Que instabilidade política é essa, né? Econômica, social, além de sofrer com catástrofes naturais, localizado na América do Sul. A ideia do treinamento é preparar os exércitos, caso sejam eventualmente acionados, para atuar em situações como essas. Bom, na Nicarágua, com certeza, eles ficam com medo o tempo todo de ter que atuar, né? Porque o povo, toda opressão tem um prazo de validade. Gente, hoje no mundo, não é apenas a questão política em si, né? Crua. Várias agendas que vocês sabem aí, são várias, que estão oprimindo o cidadão comum que é a maioria. O cidadão conservador por natureza. E não esse conservador modinha, sabe? Aquele que guarda os preceitos, né? Ali, que conserva os preceitos, por exemplo, que existem na Bíblia, etc. Que é a maioria do povo, todos nós sabemos. Aí vem várias agendas, né? Bombardeando, não, porque agora você tem que fazer isso, tem que ser aquilo, etc. Vai, né? Vários tipos de agendas, você tem que ser esquerda, tem que ser isso. E as pessoas vão sendo oprimidas, oprimidas, está chegando. Só que toda opressão tem um prazo de validade, né? Existe um ponto de inflexão, né? Você pode ter certeza disso? Isso é fatal. Então, por isso o quê? Exércitos ficam se preparando, né? Países como Nicarágua ficam preocupados, porque a qualquer momento pode explodir. Lá, por exemplo, uma revolução do povo, que não aguenta a opressão. A confirmação da segunda etapa da Operação Paraná 3 foi feita pelo Comando Militar Sul. Ó, o Comando Militar Sul sabe que o povo ficou na frente do quartel, sabe? Chefeado pelo general Pires do Nascimento. Ele e Paiva, o Comandante do Exército, trataram do assunto em uma reunião com o governador Ratinho Júnior na sexta passada. É porque vai ser no Paraná. Bom, aí vamos falar um pouquinho da Nicarágua. Coisa rápida. Quem é Daniel Ortega e como transformou a Nicarágua em uma ditadura? Estadão. Não vou ler completamente, porque aqui tem o histórico, né? Todo. Mas só para você ver que a própria mídia está lá, né? Aí, ó. Daniel Ortega. Você pode pesquisar aí e colocar quem é Daniel Ortega, né? Olha aí. Hugo Chávez, né? Toda a história dele ali. Então, transformou o país numa ditadura. O próprio Estadão dizendo. Provocação. Ditadura da Nicarágua coloca bandeiras sandistas em frente à catedral cujo bispo está preso. Então, perseguição, por exemplo, aos cristãos por lá está cada vez pior. Igrejas fechadas, padres presos, né? Entre outros, não só padres, né? Não só católicos, mas também de outras religiões também alguns já foram presos. Ditadura da Nicarágua colocou bandeiras da frente sandista de libertação nacional, né? É sempre assim. Nome das revoluções, né? Vamos salvar a democracia, o amor vai vencer, né? Vamos fazer a libertação nacional. E, na verdade, tudo não se passa de narrativas, nomes pomposos, bonitos, para poder colocar uma ditadura, né? Então, foi colocada em frente à catedral para poder provocar, né? Então, prendeu o padre e colocou em frente só para provocar. Nicarágua é ditadura pura. Quem disse isso? Chefe da diplomacia da União Europeia. Regime de Daniel Ortega retirou a aprovação a novo embaixador do bloco europeu após o comunicado que pedia retorno ao Estado de Direito no país da América Central. Então, veja. Aí, qual que vai ser a desculpa oficial, por exemplo, do exército, esses caras? Não, que na verdade, né, já estava agendado, também, né, a gente, são os estados-membros ali da Organização Internacional das Forças, né? Então, a Nicarágua está no meio, não tem nada a ver, não é uma amizade pura. Não, no mínimo que tinha que fazer, ó, o exercício vai ocorrer, mas países ditatoriais não vão participar, estão desconvidados. Que seria, por exemplo, o caso de Venezuela e Nicarágua. Mas não, né, estarão bem treinadinhos para poder combater quem? O povo, né, o povo que, porventura, venha se revoltar nesses países. Organização dos Estados Americanos condena a ditadura na Nicarágua. Olha aí. Entidade divulga resolução em que pede volta a democracia no país. Mais uma aqui. Igrejas, ONGs, freiras e imprensa. Quem são os perseguidos pela ditadura da Nicarágua? Então, ó, igrejas fechadas, perseguidas, padres presos, freiras também, né, ONGs, olha lá, as freiras aqui, e a imprensa, né. A imprensa, eu vou mostrar para você o caminho que o Brasil está trilhando, então. Então, veja, né, isso tudo aconteceu na Nicarágua. Por isso que toda vigilância é pouca no nosso país. Sabe por quê? O Ministério Público Federal pede cassação de concessão, concessões da Jovem Pan. É, publiquei lá no meu Face. Isso está acontecendo no Brasil, por exemplo, né. Então, você tem aqui um órgão na imprensa que não se submeteu a uma agenda oficial, ao que eles querem que eles falem, a forma como eles querem que ele trabalhe, que, por exemplo, seria o modo que a Globo fez, né, apoiando Lula, por exemplo, e descendo a madeira em qualquer outro candidato, seja no Bolsonaro ou qualquer outro, né. A Jovem Pan não fez isso, deu liberdade para os seus participantes dos programas, defender ali, fazer-se falar, né. Então, você tinha pessoas como, por exemplo, o Piperno, que apoiam o Lula, defendia ele, livremente. E outros que apoiavam o Bolsonaro, defendia ele livremente. Mas eles querem o quê? Não, tem que ser tudo pró o que eles desejam. E como que funciona? Ministério Público Federal. E você pensa assim, nossa, é o Ministério Público Federal. Tá, mas ele é feito por pessoas. Pessoas que possuem ideologias. Então, isso daqui dá um ar de uma coisa bem legal, né, de legalidade, né. Por quê? Porque é o Ministério Público. Não, não é o Lula, não é o governo dele, não são as pessoas. Não, é o Ministério Público. Você acredita nisso? Né? Então, o quê? São os braços sendo usados contra aqueles que ousaram levantar a voz e defender o que acreditavam. Que não era o que o sistema desejava. Então, o nosso país, estejam vigilantes. Caminha a passos largos de um país tal como Nicarágua, tá? Por exemplo. Tal como Venezuela. Então, estejam vigilantes sempre, gente. A liberdade, uma vez perdida, ela é reconquistada, sim. Um dia. Pode demorar muito, né. E com preço, certamente. Muito. Mas muito caro. Os laços estão sendo dados um a um no Brasil. Fecha aqui, fecha uma outra coisa aqui, fecha aqui. E hoje, a liberdade já é condicional no Brasil. Então, você pode falar determinadas coisas. Se você falar um pouquinho para mais, né? Dar uma opinião. Ó, uma opinião. Não estou falando de crime, nada disso. De dar uma opinião sobre determinados assuntos, você entra na mira. Essa é a realidade. E o nosso exército brasileiro? Braço forte e mão amiga, né? É, pois é. Diz a lenda. Bom. Deixe a sua opinião. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações aí para não perder os próximos vídeos. Tá bom, gente? Quer entender um pouco mais do porquê essas coisas estão acontecendo? Eu sempre falo para vocês. Adquira seu livro aqui. Entra nesse site aqui. Teoriamãe.com.br Sem acento, tá? Como está escrito aqui. Tem link na descrição do YouTube. Pessoal do Face, abre um navegador e digita. É um livro digital. Então, você comprou e já recebe ele, tá? Você ajuda esse trabalho aqui e você vai entender. Esse livro aqui, gente, ele tem mais de 40 teorias, né? Para você entender esse processo de um golpe global. Veja como que as coisas estão iguais nas nações. Eu sempre falo. Você olha para os Estados Unidos, você sabe o que vai acontecer no Brasil, não é? Por quê? O sistema colocado ali, dominante, está sendo o mesmo, né? Está sendo o mesmo. São cabeças que estão acima de tudo, que controlam políticos, né? Para seguir agendas. Agendas de controle da população, de divisão, de colocar um contra o outro, etc. E o povo vai sendo levado nisso, né? Achando que estão defendendo direitos, etc. Sendo que estão sendo manipulados e levados ao precipício. Entenda tudo aqui, ó. Inclusive, no último capítulo tem bastante sobre as profecias ligadas a tudo isso, tá? Forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.